É protetor, é mouche, mas eu gosto de cuidar, é mouche Com o pé do vinho falar, é mouche Com a sazinha da camisa, é mouche Deixa a dinhanha me tocar, é mouche Se tu não gosta de lindiga, é mouche Pega com o pé do vinho em paço, é mouche Na vossa folga da camisa, é mouche Deixa a dinhanha me tocar, é mouche Com o pé do vinho em paço, é mouche Pega se anem amen Como pode ser um pé no minimal Pega se anem mel prominent Pega este maninho e joga 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 Aplausos 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 Se você vai sair do clima 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 Se você vai sair do clima